Restaurante Canjão. Venha saborear nossas delícias. De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Trabalhamos com Marmitex. Restaurante Canjão. Qualidade com ótimo atendimento é aqui. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. 717, loja Lobo Clean. Cuidar da nossa casa é cuidar da gente. Crestane Peças e Serviços. Assistência técnica de cortadores de grama a gasolina. Roçadeiras, motosserras, tratores, lanchas e motores de popa de todas as marcas e modelos. A Crestane Peças e Serviços fica na Avenida Manuel Ribas, 4653, no Conradinho. Fone 36240216. Crestane Peças e Serviços. A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha diesel leve, vans e picapes. Toda a linha flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox, Santo Antônio e mais. Preparação em veículos turbo. Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Buenas, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Aralcária, canal 18 de Guarapuava. O programa Rancho de Chão Batido, com o melhor da música fandangueira, o melhor da música gaúcha. A partir de agora, nós vamos até as 13h15, aqui pela TV Aralcária, canal 18 de Guarapuava. Há mais de 27 anos no ar, sempre levando a melhor programação até você. Meu abraço para você do centro de Guarapuava, a todos os bairros, a todos os municípios vizinhos. Um grande abraço. Hoje é sábado, dia de tomar banho, né produção? Né Paulo? Diz que quem não toma banho, começa a cheirar baralho velho, né? Vou te falar uma coisa, viu? Que barbaridade. O Paulo diz que já, depois do programa, diz que ele vai se embelezar, diz que ele vai dar um jeitinho, dar uma olhada nas baladas. Mas diz que dançar não, diz que só vai dar uma olhada. Cuidado, viu Paulo? Cuidado, você vai dançar, chega lá, dá a longa de dançar, daí você vai criar rabinho, viu Paulo? Cuidado, Paulo, é coresma. Então é isso aí, né? Então nós vamos abrir a parte musical do programa e na abertura do programa mandamos já de imediato essa linda música, esse clipe novo. Já fala o nome dos viventes aí, tá certo? Nós estamos aqui na Praça Ucraína transmitindo a nossa programação. E na abertura do programa também mandamos um abraço para a doutora Roberta Ritch. É isso mesmo? Cirurgia plástica, né? Olha aí, Paulo, se quiser dar uma arrumadinha aí na lataria, Paulo, já aproveita o embalo, né? Mas que barbaridade. Vamos, mandando um abraço aí para Maria Eduarda e a Silvia e todos os seus familiares, tá certo? Então, para quem não sabe, é bem facinho o endereço aqui, né? Aqui é o ladinho da Praça Ucraína, está ali o consultório aí, cirurgia plástica, né? Doutora Roberta Ritch. Isso mesmo? Um abraço. É, eu fui buscar uma água ali, viu? Vou ter falado uma coisa e as moças me atenderam com o maior carinho, viu? Então, um grande abraço aí. Vamos trazer então aí, esse clipe novo aí que promete muito sucesso aí. Quem que não conhece? João Luiz Correio, Grupo Camperismo, tá aí. Música Nova, cultuando a tradição. Música Nova, cultuando a tradição. Força no braço, você me engancha o prado amar. Sem negação, quando voo e fiovo o sal, e não faz mal, ter um pouco de paciência. Só quem conhece ali da chucra que é um balo, ajeita o cavalo parceiro aqui da querência. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. Repasso aos novos um pouco dessa vivência e da querência tudo aquilo que aprendi. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. Repasso aos novos um pouco dessa vivência e da querência tudo aquilo que aprendi. Os tumichuco que vem comigo de berço, é feito um terço que carrego sempre a mão. Tempo sagrado onde aqui eu me acomodo, e deste modo cultuando a tradição. Cheiro de campo embriaga os pensamentos, sopro do vento vem na aba do chapéu. Vivo na lida, costeado abasto e espora, passando as horas debaixo do azul do céu. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. Repasso aos novos um pouco dessa vivência e da querência tudo aquilo que aprendi. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. Repasso aos novos um pouco dessa vivência e da querência tudo aquilo que aprendi. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. Repasso aos novos um pouco dessa vivência e da querência tudo aquilo que aprendi. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. O que me agrada nesta vida de campeiro é o jeito orneiro deste povo que é daqui. O que me agrada nesta vida de campeiro é daqui. Eu vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar Era solteiro, vivia na farra Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me beijava e me agarrava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Carguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugidinha às vezes eu tenho que dar Vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar Eu vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar Vou sair bem de fininha, vou sumir Pegar o rubro do bailão Eu e meus companheiros do grupo rodê Nessa tu leva o pai junto, guri Eu vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar Eu vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar Eu vou botar nega véia pra dormir Eu vou botar nega véia pra dormir Eu vou botar nega véia pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó vou botar nega véia pra dormir Obrigado, gauchada! Restaurante Aeroporto, aberto diariamente. Servimos café colonial de segunda a sábado, almoço e jantar. E mais, lanches e porções e aquele chopp geladinho. Servimos marmitex e aos sábados, deliciosa feijoada. Restaurante Aeroporto, nossa família servindo a sua. PR 277, quilômetro 350, no trevo de acesso para Pinhão. A Ictus, produtos para a saúde, oferece o que é de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas 1951, no centro. Ictus, o importante é se importar com a vida. Vitória Autopeças e Mecânica. Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas ou recondicionadas. Tudo isso com garantia e procedência. E mais, serviço de mecânica, como motor, câmbio, freios, suspensão e muito mais. Contamos com guincho 24 horas. Vitória Autopeças e Mecânica. Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15. Então tá, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Mandar um abraço para o pessoal da Vila Carle. Alô, formigão! Aquele abraço, formigão! E toda a sua família, obrigado pelo carinho da audiência. Manda um abraço a todos os caminhoneiros. Também a todos os taxistas, mecânico e guardião e as empregadas domésticas. Um grande abraço. Mandar um abraço para o Wilson Guarda Novatel, o seu João Itararé e também o seu Anísio e também o Piquet. Tá certo? Meu abraço para o Nelto Apolinário. Pra quem não sabe, a selaria e sapataria do Nelto aí na Santa Cruz. Tá certo, Nelto? Um grande abraço. Também a todos os seus clientes e amigos. E também a todos os seus funcionários. E também seus familiares também. Tá certo, Nelto? Um grande abraço. Um abraço para o Negrinho. O Negrinho que tem seu salão de corte de cabelo na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Guaíra. Bem no semáforo. Um grande abraço para o Negrinho. O Negrinho que está tocando uma gaita para mais de metro, viu? Vai ter falha uma coisa, viu? Os gaiteiros que se cuidam com o Negrinho aí, viu? Dizem que está arrebentando a boca do balão o Negrinho, viu? Dizem que é devor a fiapa do teclado. Vai ter falha uma coisa. Um abraço, Negrinho. Bom domingo para você aí. Bom final de semana para ti aí e toda a família. Também um abraço para o Tobias. Um abraço para o seu Benjamin Refate lá no Candói. Um abraço para o Maestro Joani no Goiachim também. E também lá em Laranjeiras do Sul, o Maestro Matias. É isso mesmo? Vamos fazer o seguinte. Está na hora de atender o telefone e tomar uma aguinha, está certo? Vamos para a marca. Sem mais delongas. Vamos para a marca. Vamos trazer aí o Chiquito e Bordoneio com duas marcas. Na sequência tem muito mais. É hora de Chiquito! Abri a gueta, amigo gaipeiro, que o povo parceiro veio pra dançar. O som na gueta vai enxerar a sala, grita e sapato, e eu vou se misturar. Nem eu der longe, mas tenho certeza que não tem gaipeiro que vai me cansar. Eu sou de tudo, eu sou que ele é, mas é numa avaneira que eu vou namorar. Eu sou de tudo, eu sou que ele é, mas é numa avaneira que eu vou namorar. A da morena, a da morena, a da morena no palço da avaneira. A da morena, a da morena, a da morena no palço da avaneira. A da morena, a da morena no palço da avaneira. A da morena, a da morena no palço da avaneira. Eu sou de uma lida, escuro desconfiado, tô a gosto, mas não boto a pé na estrada. A noite chega e a estrela abre, iluminando os cantos, mata e encerrar. O pensamento termina, a morena, de cabelos longos, dançando faceira. Gosto de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira A da morena do palo sul da bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira Gosto de tudo, danço o que eu gosto mesmo é de dançar a bandeira O laço cumprido, eu não carrego desaforo Tá chegando no roteio, vamos no braço de ouro Laço no ninho, laço vaca, laço touro Depois que eu a fita armada, eu só os pera e os couro O laço cumprido, eu não carrego desaforo Tá chegando no roteio, vamos no braço de ouro Braço de ouro, não tremem na decisão Tem muita precisão, é acima de tudo calma E se cometer uma fina, eu me rodeio Minha vida vale um bolinho, tiro o laço e palma Esporte lindo, que alegria dos rodeios Te tomo sul brasileiro, como espote da família Me emociono e choro ao lado da cerca Adminando a beleza de uma fina, o pai e filha Me emociono e choro ao lado da cerca Adminando a beleza de uma fina, o pai e filha Laço no ninho, laço vaca, laço touro Depois que eu a fita armada, eu só os pera e os couro O laço cumprido, eu não carrego desaforo Tá chegando no roteio, vamos no braço de ouro Laço no ninho, laço vaca, laço touro Depois que eu a fita armada, eu só os pera e os couro O laço cumprido, eu não carrego desaforo Tá chegando no roteio, vamos no braço de ouro Só no balanço Esse gaitaço é uma homenagem do Chiquite Bantoneio A todos os laçadores, braço de ouro, possumes brasileiros Viva! 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 A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques, polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente. Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para Sinal Verde. Rua Engenheiro Lente, 717 no Conradinho. Baterias Líder, uma empresa que vem há mais de 35 anos te ajudando a rodar com tranquilidade. Aqui você encontra as melhores marcas e todos os modelos de baterias. E mais, alternadores, motores de partida, lâmpadas automotivas, troca de óleo e serviços de autoelétrica. Baterias Líder, tradição, qualidade e tecnologia. Rua Nereu Ramos, 2005, no bom sucesso. O Restaurante Plaza Venezuela oferece o que há de melhor em comida caribenha. Servimos comidas típicas da Venezuela e aquele delicioso café da manhã. E mais, lanches, porções, pizzas e marmitas. Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã até as 23 horas. Estamos no iFood e temos delivery. Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante. Avenida Presidente Castelo Branco, 690, bairro Morro Alto, Guarapuava. A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados. Seja para seu comércio, corporação ou indústria. São diversos itens à sua escolha. Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita. A Chutes fica na Rua Cônigo Braga, número 844, no centro. Então, estamos de volta com o programa Rancho Odechão Batido. E nós estamos faceiros de uma barbaridade, viu? É, poucos minutos atrás aí passou uma moça muito bonita aí, viu? E olharam para o Miguelzinho e dizem, gostei do modelito. E o Paulo ficou bem sudo, viu? Mas não, fiquei bem sudo aí, Paulo, viu? Fazer o que, viu, Paulo? Não é? Tá certo? Vou mandar um abraço para aquele rapaz que está sentado lá, o vendedor de suco de cana. Tá certo? Um abraço para o rapaz lá que vende suco de cana. Está nós assistindo ao vivo aqui, né? Um abraço aí para ele, tá bom? E também todo o pessoal aí que estão frequentando por aqui. Um grande abraço aí, estão fazendo sua caminhada por aí. Um abraço a todo o pessoal da Santa Cruz aí. Vamos mandando um grande abraço aí para o pessoal do Virmont, também do Cantagalo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência de todos. Mandamos um abraço para o pessoal de Mafra, Santa Catarina, tá certo? Campina do Simão. Um abraço para o Zico e todos os seus familiares. Também o pessoal de falar em Campina do Simão. Um abraço para o pessoal da Campina da Lagoa, no norte do Paraná também, que nós assistem. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Mandamos um abraço para o pessoal de Limeira, no estado de São Paulo. Também Mato Grosso, Rio Verde, Cidade Sorriso, no Mato Grosso. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos fazer o seguinte, produção. Está na hora de ir para a marca novamente. É isso mesmo? Aqui é pouco papo e bastante música, né? Antes, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Para você que está começando agora na nossa programação, queremos desejar boas-vindas. E para você que já está a tempo na nossa programação, queremos dizer o seguinte. O nosso muito obrigado da grande parceria e confiança. Porque aqui é a TV Era Alcádia, há mais de 27 anos do ar, sempre levando até você a melhor programação e a melhor confiança. Não, Eduardo, com o Miguelzinho da Cordeira, já está há tempo aqui nesse canal aqui. Porque aqui é só gente boa que trabalha e gente honesta. Isso que é importante para nós. É isso mesmo, produção? Está certo? Estou certo ou estou errado? Então, está bom. Mandamos um abraço para o Renatinho e para o Nenê. O Nenê diz que ele fez uma feijoada esses dias, né? E diz que está fazendo outra. Diz que é para o Paulo e nem falou nada o Miguelzinho. Está bom. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Deixa o Renatinho e o Nenê que comem a feijoada. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no restaurante Canjão. Lá é comida de primeira também e tem feijoada também. Todo final de semana. Vale a pena, viu? Mandar um abraço para o Juliano e para o Rodrigo e a todos os funcionários do restaurante Canjão. Vale a pena conferir. Está certo? Vamos fazer o seguinte, sem mais delongas. Vamos! Vamos para a barca. Chegando aí o Luiz Marenco, cantador de campanha. Vai lá para o pessoal de Campo Morão. Falando em Campo Morão. É o gaúcho altaneiro chegando também aí. É isso mesmo? Confira aí. Na sequência tem muito mais. Meu trabalho é de pião, campeiro, conforme diz meu documento. Sigo sem afrouxar nenhum tempo. Me chamaram pra essa bola agora. Canta um baile na costa do aliança. E eu não tenho no ponto real, mas eu sou cantador desta gente de fora. Chão batido. Chão batido de saibro vermelho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Morena, vamos embora, mora lá no meu recão Começando desde agora, te darei meu coração Lá dentro do meu ranchinho, feliz a bem-mudecer Deus do céu, abre os caminhos, serás minha até morrer Eu preciso de você, pra enfeitar meu ranchinho Eu preciso merecer, um pouco dos teus carinhos Eu ao lado de você, fica tudo mais azul Embarca morena, embarca, vamos embora pra o sul A terra é pouca, o chapão, o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul Vai lá conhecer meu pago, o rancho bem macanudo Ali pra nossa vivenda, o rancho tem o de tudo Vertente de água boa, bem no terreiro da casa Fogão de lenha comprida, que amanhece com branca Porca de chiqueiro alto, pra conservar com limpeza Setenta quadro, setenta quadros, pastagem por natureza Muitas criações, pegado, nunca conheço e cobreiro Mas toda minha fortuna, não faz a sua beleza A terra é pouca, o chão, o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul Tenho um carro de passeio, um bom cavalo de filha Pra você já avancei, um lapo tranca-tordilha Pra mim só falta você, entre tantas maravilhas Sou rica, sou solitário, sou tristonho sem família Se tu gostares de mim, conforme de ti gostei Tu me responda que sim, pra cá varterante a lei Já te contei as riquezas, que trabalhando eu já fiz Mas sem a tua beleza, eu não poderei ser feliz A terra é pouca, o chão, o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul A terra é pouca, o chão, o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul Um dia desta semana eu tava parando o rodeio Quando chegou um ginete, montado com outro vermelho Pra tarde me disse ele, tô com pressa e não mapeio Vim te buscar pra uma festa na fazenda morro feio E pra cantar comigo, quero convidar este cara do Rio Grande Sandro Oliveira, chega pra cá e de volta Deixa pra mim, gaúcho altaneiro Sou um gaúcho decidido, não sou muito rogado Soltei o cavalo preto, peguei meu pingo rosado Com a gaita na garuba, eu já saia montado Quando chegamos na festa, recém o sol tinha entrado Quando eu cheguei na festa, dei um vivo e apanhei Soltaram o meu cavalo, a gaita eu mesmo tirei Corri os dedos no teclado, nos baixos pro nem eu dei Pra mostrar que era eu mesmo, abri meu peito e cantei Eu só parei de tocar, depois que glória o dia Uma moça me chamou, pra dizer o que sentia Fiz seus olhos cheios d'água, coração forte e batia Até hoje ainda me lembro de tudo que ela dizia Cantando me despedi, no meu rosado eu montei Saí cortando as coxilhas, pro meu ranjo eu montei Adeus gaúcho formosa, se eu volto aqui não sei Da festa do moro feio, nunca mais esquecerei Santo Oliveira, muito obrigado por cantar esse sucesso do Perdoe-se comigo Obrigado você gaúcho danero, vamos dando laçaço na tigrada Numa vaneira bagualada Eu não sou convencido, mas vivo rodeado de prenda bonita Eu não sou convencido, mas vivo rodeado de prenda bonita Este negócio de dizer que tu me ama Que a minha ausência te causa desespero Não é a minha bonitela quem te chama E com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho fibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Eu reconheço que eu sou um homem feioso E que a feiura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitona que me quiserem assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez o tempo nós possa viver longe Ai, sou eu quem desfruta esta beleza E tu desfrutas a feiura e o meu carinho Ai, tem que aguentar, né, companheiro? Ser feio não é defeito, companheiro Ser feio não é defeito, companheiro Feio é viver sozinho Toda mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém, um homem é feio por natureza E para amar não é preciso ser bonito Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho fibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho fibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Loja Lobo Clean Cuidar da nossa casa é cuidar da gente Restaurante Canjão Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta Almoço com cardápio variado Com ingredientes selecionados Aos sábados Aquela deliciosa feijoada Trabalhamos com Marmitex Restaurante Canjão Qualidade com ótimo Atendimento é aqui Rua Doutor Laranjeiras 841 no centro Crestane Peças e Serviços Assistência técnica De cortadores de grama a gasolina Roçadeiras Motosserras, tratores, lanchas E motores de popa de todas as marcas E modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manuel Ribas 4653 no Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços A mecânica Power Diesel É especializada em veículos da linha diesel leve Vans e picapes Toda a linha flex Como motor, câmbio, diferencial Soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais Preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento Balanceamento Cambagem E montagem de pneus Mecânica Power Diesel Nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha 660 No Parque das Árvores Então tá aí, estamos em volta com o programa Vamos fazer o seguinte, produção Eu tenho que atender o telefone e tomar uma aguinha, né? Senão, não tem qualquer coisa Vamos trazer o portal gaúcho aí Na sequência, nós já retornaremos Ô, nega véia Abre a porta É o paizinho Cheguei Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher quer me matar Se, 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 se Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fanta Num trago Veio de miá Meu salamão Meu salamão Meu Deus do céu O que é isso? Barbaridade O que é que tu vai parar? Quando fala engambá Olha só quem vem chegando aí, ó Não dá mais He he A gurizada do portal gaúcho Todo dia bebendo, bebendo Fala a boca, nega Deixa eu falar Tá duro de trago, né querido? Ah, não sei Pergunta pro Ramiro Ramiro Vem cá Explica pra negar Veia Que foi tua ideia De me levar pro boteco E que me deu Um streco para beber Já botei pra derreter Estraviei meus tarecos Disse que eu era um pau Mandado e ia apanhar Aí que tá Embraveci E me atraquei Ô, mãezinha Não judia do paizinho Abre essa porta O importante é que eu cheguei Ô, mãezinha Não judia do papapaizinho Abre essa porta O importante é que eu cheguei Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher quer me matar Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fã Tem um trago Veio de miá Cheguei no ranço Cheguei gambá Coisa de louco Minha mulher quer me matar Cheguei no ranço Cheguei gambá Duro de fã Tem um trago Veio de miá Vai-te embora Não vou abrir a porta Pra burrajo Pelo do pé descalço Ô, ô, mãezinha Abre a porta Pelo amor de Deus Vai ter vontade de dormir lá Com o faculis Desse jeito Tá um frio Vem derrachar Que fora Deus Cheguei lá Cachorro Pode me lander Tu e esse ramiro Não aguento mais Vai dormir com o faculis Abre a porta Desgraçada Amigo Vem cá Me ajude por favor Credo que horror Ela quer me tirar o couro Que desaforo Trancou a porta de casa Já gritou Pega aí Vaz e vai dormir lá Com o cachorro Que desespero Já me bateu Um soluço Até meu cusco Me estranhou Quis me avançar Ô, mãezinha Abre a porta Pro paizinho Tô bem malenço Acho que vou Vume Não, mãezinha Abre a porta Pro paizinho Tô bem malenço Acho que vou Cheguei no ranço Cheguei gambar Coisa de louco Minha mulher Que me mata Cheguei no ranço Cheguei gambar Turu de fã De um trago Veio de minha Cheguei no ranço Cheguei gambar Coisa de louco Minha mulher Que me mata Cheguei no ranço Cheguei gambar Turu de fã De um trago Veio de minha Ah, nega veio Que tu vem com essa De nega veia O que é isso? Tu não vai deixar eu entrar Eu vou tomar mais um bote Ah Deixa pra lá, bagunça Dá um cantinho Que eu vou ter que dormir Contigo mesmo Tô com balinha De minha Cheguei no ranço Cheguei gambar Coisa de louco Minha mulher Que me mata Cheguei no ranço Cheguei gambar Turu de fã De um trago Veio de minha Cheguei no ranço Cheguei gambar Coisa de louco Minha mulher Que me mata Cheguei no ranço Cheguei gambar Turu de fã De um trago Veio de minha Vai por tudo Nesses poderes Vivendo até o Chegareu Já se viu Eu acho que não tô legal Vai me pelar com Tua prima Eu não tô legal Pelo amor de Deus Fica a ver Tua prima Oh, Fagundes Tá me estranhando? Animar Sou eu aqui, ó Olha pra mim Sou eu Xeroqueno, Fagundes Alô, Joivimim Mas Cheguei Louquinho Segure Esses magrelo Do cabelo arrepiado Não vão contar Do regalo E tão te fazendo Sofrer Passa o dia Alisando as forceria Não dão bola Pra as gloria Ai, eu nem fui se rever É muita areia Pra esses loucos Na cidade Tu precisa Na verdade É de um barco Ao interior E pra saber se monta em cavalo e rodeio Mesmo só me usar reio de trato Como uma flora E pra saber se monta em cavalo e rodeio Mesmo só me usar reio de trato Como uma flora Flora Nós pega, nós agarra, mas não solta Garanto que a cidade tu não bota Depois que tu escutava, nena grossa Tua camada, essa pecada, meio de grota Nós Pega, nós agarra, mas não solta Garanto que a cidade tu não bota Depois que tu escutava, nena grossa Tua camada, essa pecada, meio de grota Depois que tu conhece a grota Tu não guarda pra cidade, mas nem a palha, juventa Vem cá, curia Tu é linda, sem quantia, larga dessas parcerias E para de diferença Aqui na grota, o processo é de fundamento Nós temos 100%, eu garanto Tu vai gostar Tem muita areia pra esses loucos da cidade Tu precisa, na verdade, é de um barco Ao interior E pra saber se monta em cavalo e rodeio Mesmo só me usar reio de trato Como uma flora E pra saber se monta em cavalo e rodeio Mesmo só me usar reio de trato Como uma flora Flora Nós pega, nós agarra, mas não solta Garanto que a cidade tu não bota Depois que tu escutava, nena grossa Tua camada, essa pecada, meio de grota Nós Pega, nós agarra, mas não solta Garanto que a cidade tu não bota Depois que tu escutava, nena grossa Tua camada, essa pecada, meio de grota Nós Pega, nós agarra, mas não solta Garanto que a cidade tu não bota Depois que tu escutava, nena grossa Tua camada, essa pecada, meio de grota Nós Nós, pega, nós agarrava e não sorda Cara, tu pra se dar e tu não bota Depois que tu escuta a bandeira grossa O vaga, mano, é só pegar também e tem groga Foi um baile no fundo de campo Tava louco pra arrastar o pé De vereda eu já fui entrando E correndo os olhos, mulher Quando eu vi uma velha me olhava Eu pisquei e ela ficou bem louca Foi jogar um beijinho pra mim E sartou a mentadura, amor Eu corria pra lá, eu corria pra cá Que a velha destentada queira me beijar Corria pra lá, eu corria pra cá Me apontando com o dedo Chiloquedo, vem cá, meu amor, vem com a bola, vem Eu corria pra lá, eu corria pra cá Que a velha destentada queira me beijar Corria pra lá, eu corria pra cá Corria pra lá, eu corria pra cá Lá pras tantas da madrugada O fangango foi interrompido O gaiqueiro parou o balanço Pra anunciar o achado estervido Atenção, atenção, gauchada Isso é zero, a mão toda e frescura O recado é da dona que quer E acabou e perdi a tentadora Eu corria pra lá, eu corria pra cá E a veia desdentada querendo me beijar Eu corria pra lá, eu corria pra cá Me apontando com o dedo Vem, meu chaperuquinha, vem pra cá, vem com a voz Eu corria pra lá, eu corria pra cá E a veia desdentada querendo me beijar Eu corria pra lá, eu corria pra cá O veia desgraçada, eu não vou te beijar Eu vou te pegar no chão De repente apagou o lampião Foi então que eu tinha uma ideia Viajar nessa tal dentadura E socar bem na boca da veia Eu já tava embalado na perita E a veia ficou bonita com os fete arrumado E pensei assim desse jeito O que é um pago pra cá Eu corria pra lá, eu corria pra cá E a veia desdentada querendo me beijar Eu corria pra lá, eu corria pra cá Me apontando com o dedo Eu corria pra lá, eu corria pra cá E a veia desdentada querendo me beijar Eu corria pra lá, eu corria pra cá Ô veia desgraçada Desiste, veia E hoje não vai rolar Vou te pegar Não vai dar beijo, não Vou te pegar Hoje não Só depois de um aspirita, velho Vamos curtir o dever do Portal Gão Chiné Restaurante Aeroporto Aberto diariamente Servimos café colonial De segunda a sábado Almoço e jantar E mais Lanches e porções E aquele chopp geladinho Servimos marmitex E aos sábados Deliciosa feijoada Restaurante Aeroporto Nossa família Servindo a sua PR277 Quilômetro 350 No trevo de acesso Para pinhão A Ictus Produtos para a saúde Oferece o que é de melhor Em produtos médicos Hospitalares Ortopédicos Odontológicos Laboratoriais E mais Um amplo estoque De meias de compressão Visite nosso site IctusVirtual.com.br Ou faça-nos uma visita Rua Getúlio Vargas 1951 No centro Ictus O importante É se importar Com a vida Vitória Autopeças E mecânica Aqui você encontra Um amplo estoque Em peças novas Ou recondicionadas Tudo isso Com garantia E procedência E mais Serviço de mecânica Como motor Câmbio Freios Suspensão E muito mais Contamos com guincho 24 horas Vitória Autopeças E mecânica Rua Epitácio Pessoa 67 Alto da 15 Música 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 Então tá, estamos de volta Com o programa Rancho de Chão Batido E já de imediato Mandamos um abraço Para o pessoal do Pinhão Alô Hamilton Um grande abraço Pinhão Hamilton e toda a família Um grande abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Também, também, também Quero mandar um forte abraço Para o pessoal De Ipiranga E Guamiranga Também lá em Bom Jardim Quero mandar um abraço Para os meus primos Lá em Bom Jardim E prima Que moram lá no Bom Jardim Um grande abraço Também em Ponta Grossa Meus parentes também Um grande abraço A todos vocês aí Tá certo? Vamos fazer o seguinte Produção Vamos mandando música Para o povo Que estão nos assistindo É, pra você que tá almoçando Para você que tá preparando o almoço Para você que tá tomando uma canha Para você que tá tomando seu chimarrão Aí nós queremos mandar Um abraço especial Tá certo? Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos pra marca Sem mais delongas Vamos pra marca Atendendo milhares de pedidos Aí com essa música Paulinho Mussilin Com a música Menino Campeiro Depois Grupo Acordeona Na sequência Tem muito mais Música Sei que às vezes ando por aí De calçadinho De calçadinho Se deve velar Bota o meu chapéu de palha E outras vezes o meu chapéu de laçador Sei que às vezes mais com fumo importado Tomo um tererê pensando nela Ando nos roteios com baixo e tirador Pois sou doutor Nas cordas Vocês se são de ferradura no asfalto Pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar De tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Eu sei E nunca vai mudar E se eu me segue e te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira da cidade Que eu te conheci dançando e segue o baile Você se são de ferradura no asfalto Pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar De tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Eu sei E nunca vai mudar E se eu me segue e te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira da cidade Que eu te conheci Que eu te conheci dançando e segue o baile Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Eu sei E nunca vai mudar E se eu me segue e te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira da cidade Que eu te conheci dançando e segue o baile 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 Morena linda da flor no cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Morena linda da flor no cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Morena linda da flor no cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te vi e eu queria contigo falar A Sinal Verde Oferece os melhores serviços Em recuperação de para-choques Polimento, vitrificação Cristalização de faróis Pequenos retoques E sala de espera para o cliente Então, bateu, riscou Ou quer dar aquele talento em seu automóvel Vem agora para Sinal Verde Rua Engenheiro Lente 717 no Conradinho Baterias Líder Uma empresa que vem há mais de 35 anos Te ajudando a rodar com tranquilidade Aqui você encontra as melhores marcas E todos os modelos de baterias E mais Alternadores Motores de partida Lâmpadas automotivas Troca de óleo E serviços de autoelétrica Baterias Líder Tradição, qualidade e tecnologia Rua Nereu Ramos 2005 No bom sucesso O restaurante Plaza Venezuela Oferece o que há de melhor em comida caribenha Servemos comidas típicas da Venezuela E aquele delicioso café da manhã E mais Lanches Porções Pizzas E marmitas Nosso horário de atendimento É das 8 da manhã Até as 23 horas Estamos no iFood E temos delivery Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante Avenida Presidente Castelo Branco 690 Bairro Morro Alto Guarapuava A Chutes Uniformes escolares e profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas Camisas Polos Macacão Moletons Camisetas E muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento Ou venha fazer uma visita A Chutes fica na rua Cônigo Braga Número 844 No centro E ainda está Estamos de volta com o programa O Rancho de Chão Batido Eu tive aí Dia 2 Para o dia 3 É... Se chucro o campechano Lá para as bandas da fronteira Mas oi galete porqueira São gritos de alapuxa Que na pajada se puxa E o verso sai do gargalo Do cantador de a cavalo Roger Moraes E pátria gaúcha Venha o de a cavalo Cantando esses versos Para os campeiros do Neuro Grande Uiá! O gauchada E a descurta esse jeitão Não pôneiro e fendangueiro Com este cheiro de galpão Venho a cavalo Cortando na codejada O fendangue derramada De pandeira e de violão Tal pôneiro e fendangueiro Com este cheiro de galpão E aqui me encontro Com este bagual de gaiteiro Que é batuta no entreveiro No balsear de uma vaneira Cruzou querência Sempre cantando a cavalo Troteando sempre no embalo Desta minha vida canteira Cruzou querência Sempre cantando a cavalo Troteando sempre no embalo Desta minha vida canteira E a broncaja Presta e cantar de fronteira Batendo o casco Nessa marca bem grongueira Entro a cavalo Versejando pó da estrada Porque sou cria Dos fendangos derramada Oh, gauchada Trago o rio grande troteado Caldeirando por querências Por onde tenho cantado De pago em pago Muitos amores deixei No versejar da poesia Neste canto abagualado Caldeirando por querências Por onde tenho cantado E aqui me encontro Com este bagual de gaiteiro Que é batuta no entreveiro No balsear de uma vaneira Cruzou querência Sempre cantando a cavalo Troteando sempre no embalo Desta minha vida canteira Cruzou querência Sempre cantando a cavalo Troteando sempre no embalo Desta minha vida canteira E a broncaja Presta e cantar de fronteira Bate no casco Nessa marca bem grongueira Entro a cavalo Versejando o pó da estrada Porque sou crieros Fandangos de ramada E a broncaja Presta e cantar de fronteira Abra o cancha Bate no casco Nessa marca bem grongueira Entro a cavalo Versejando o pó da estrada Porque sou crieros Fandangos de ramada